O meu maior desejo é que a gente possa ter uma população que consiga fazer três refeições no estado do Rio de Janeiro, um estado tão combalido pela fome, pela extrema pobreza, que a gente tenha um Natal com mais comida na mesa do povo. Isso que eu desejo para todos e todas e todes do estado do Rio de Janeiro, que a gente tenha uma ceia para cada família do estado do Rio de Janeiro, um futuro mais brilhante, menos sombrio, no ano de 2023.